Se alguém lhe convidar Pode não ser nada mal Num passeio até legal Para ver a natureza linda toda em flor Creia sempre que esse alguém Só vai lhe fazer o bem Pense nisso e não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo e não vá se assustar Você pode até gostar Quanta gente por aí Sempre quis amar mas tinha medo Mas depois que começou Foi gostando e lamentou Não ter começado bem mais cedo Minha irmã vivia só Parecia com a vovó Pois não tinha mais prazer Nenhum em seu viver Mas o moço conheceu E com ele aprendeu Que ninguém pode viver com medo Não tenha medo Não tenha medo E não vá se assustar Você pode até gostar Não tenha medo 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 Obrigado.